Então, um dos tempos mais legais, na minha opinião, tempos verbais do inglês, até pelo próprio nome, né? Presente perfeito. Se algo é perfeito, deve ser legal pra caramba, né? Deve ser bacana. E o conceito legal do presente perfeito é porque, apesar de a gente falar no presente perfeito, ele começa lá no passado, né? Exatamente. O termo confunde muito o present perfect, presente perfeito, mas então é presente? Não, ele é passado. É algo que no presente já está perfeito. Ou seja, já foi, já está concluído, já está perfeito. Mas tem consequências no presente. E isso é a grande diferença do present perfect para o simple past. Nós vimos o simple past, você dá uma data, fiz tal coisa ontem, fiz tal coisa no passado. O present perfect é uma ação que ocorreu no passado, porém ela ainda tem relevância, consequências grandes no presente. E tendo perfect no nome já é uma coisa legal. Gente, é um assunto que confunde muita gente, é um dos grandes campeões de audiência, de videoaulas, de present perfect. Porque realmente é uma coisa complicada. Peculiar, né? Peculiar, não é complicado, ele não é tão difícil, mas ele tem um conceito um pouquinho diferente dos tempos verbais que nós temos no português. Então isso fica uma coisa, às vezes atrapalha um pouquinho o entendimento, mas ele não é complicado. E com termos de conceito, então o present perfect é isso. É para falar de alguma coisa que você já fez em algum momento do passado, sem uma data específica, e que tem alguma consequência na tua vida atual, alguma relevância na sua vida hoje. Ele é muito usado em músicas, né? Já vem na hora da cabeça, I wanna know, have you ever seen the rain? Have you seen the rain? Você já viu a chuva? Depois a música continua, cair num dia de sol, enfim. Mas o present perfect, essa ideia, na verdade assim, por ele ter, a gente vai ver a estrutura melhor um pouquinho, mas por ele ter essa estrutura do I have worked, por exemplo, a gente vai ver melhor daqui a pouco, mas essa é a estrutura, I have worked, por exemplo. As pessoas tendem a traduzir como eu tenho trabalhado. Esse have não é o verbo ter, ele é um auxiliar que indica o present perfect. É a questão da consequência mesmo, né? Exato, ou seja, se fosse pensar numa tradução legal pra isso, eu não usaria o ter no português, eu usaria o I have worked, eu já trabalhei em algum momento do meu passado. Então, se eu quero saber do Eric, por exemplo, se ele já trabalhou no Rio Grande do Sul, have you worked in Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Right? Então, have you worked, você, não é, você tem trabalhado. No português, essa estrutura, eu tenho feito, indica continuidade. Se eu falo, eu tenho trabalhado no Rio Grande do Sul, quer dizer, uma vez por semana eu vou pra lá. Já no inglês, o I have worked in Rio Grande do Sul, não quer dizer que eu tenho feito isso, apesar de ter o have na pergunta em inglês. É, eu já trabalhei lá, eu tenho essa experiência. Experiência, é muito importante a palavra experiência, tem tudo a ver com o present perfect. Você já experimentou alguma coisa, já vivenciou alguma coisa. Então, I have worked in Rio Grande, eu já trabalhei lá. É legal, o ideal é não traduzir se você vai conversar com alguém, mas se você tá traduzindo um texto, um trabalho pra escola, alguma coisa, a melhor tradução pro present perfect é Eu já fiz, fulano já levou, ciclano já conversou. É, eu acho que até, vamos pegar um exemplo legal, você que tá assistindo, é os nossos mais de 100 vídeos, e de repente encontra a gente e a gente vê que o seu inglês é bom. Você vai falar pra gente o quê? I have studied English. Qual que é o conceito aqui? Você estudou, você assistiu nossos vídeos, você pegou nossas atividades, e ao mesmo tempo a gente tá vendo a consequência hoje, que o seu inglês tá legal, o seu inglês tá melhorando a cada dia. Então, é bem essa coisa da consequência mesmo. Perfeito. Nós vamos fazer um vídeo, agora nós estamos focando no present perfect. No futuro, nós vamos fazer um vídeo, esse futuro não é vídeo do futuro, futuramente nós vamos fazer um vídeo comparando o simple past, present perfect, e o present perfect continuous. Aí sim, quando usar cada um deles, pra quê que você... Nós estamos vendo aos poucos, ah, esse você usa pra isso, no outro vídeo esse usa pra isso. Depois nós vamos comparar os três no mesmo vídeo. E com uma atividadezinha pra download que vai ser... Com uma atividade bem legal, que vai valer muito a pena. Mas a ideia, então, do present perfect, pensando nele isoladamente, é isso, pra falar de uma experiência, de algo que você já fez. Ah, você já comeu comida tailandesa? Have you eaten Thai food? Então, quer dizer, você já comeu, não é você tem comido. Porque daí o cara falou, não, comi uma vez só, mas... Então, é aquela coisa, eu fico louco pra comparar com o passado simples, eu não vou fazer isso nesse vídeo. É ideia de se você já fez alguma coisa. Em termos de estrutura, é o uso do have, não o verbo ter, mas como auxiliar, e o verbo no participio. Então, quando a gente falou do passado... Participe o passado. Participe o passado. Quando a gente falou do passado simples, a gente dividiu em verbos regulares e irregulares. Aqui a gente faz essa mesma divisão. Então, o verbo que é regular no passado simples, que termina com ed, a estrutura é a mesma quando eu falo do participio passado. Então, o exemplo que a gente deu. I have studied English. I have studied English. Eu já estudei inglês. Eu já estudei inglês. Com verbos irregulares, a listinha de verbos irregulares que a gente disponibilizou, só procurar pelo vídeo de verbos irregulares. A gente põe o link de novo. A gente coloca o link de novo, a gente é legal pra caramba mesmo. A gente facilita pra vocês. Aí, você vai ter na terceira coluna a conjugação do verbo no participio passado. Então, ele tem sujeito, o auxiliar, nesse caso, have, com o verbo no participio passado. Lembrando, ele tem que conjugar o auxiliar. Então, I have, you have, we have, they have. He has, she has, it has. Então, eu já trabalhei no Japão. I have worked in Japan. Ele já trabalhou no Japão. Então, he has worked in Japan. O resto é a mesma coisa. Worked vai continuar sendo o mesmo. É o participio passado do verbo work. Que, por ser um verbo regular, é a mesma forma do passado simples. Se fosse, por exemplo, o verbo understand, que é um verbo irregular, se bem que esse é o mesmo, ele é tão irregular que as duas formas de passado são a mesma. O verbo comer, acho que talvez seja o melhor exemplo. Vamos fazer isso só para não complicar, tá, gente? O verbo eat, que é o comer, o passado dele, ate, o participio passado, eaten. Então, I eat pizza every day. Presente simples. I ate pizza yesterday. Foi ontem, eu estou falando passado simples. Eu vou pensar uma coisa bem diferente, uma pizza de tofu. I have eaten tofu pizza. Não, é bom, o que é isso? Então, se eu falo, I have eaten tofu pizza, quer dizer, eu estou falando de uma experiência, eu já provei, eu já experimentei, já comi pizza de tofu uma vez na vida. Que seja, pelo menos uma, pode ter sido mais do que um mês, mas pelo menos uma já aconteceu. A estrutura do afirmativo do present perfect é só isso. I have, you have, we have, she has, it has. E o participio passado do verbo. Se for verbo regular, é só pôr o ID. Se for verbo irregular, consulta lá naquela, na nossa tabelinha que nós colocamos, a terceira coluna, tá lá de past participle. É o participio passado dos verbos. Simples assim. Lembrando que você pode também contrair o I have, muito comumente, para você economizar uma sílaba, para I've. O he has, para his. Então, por exemplo, I've eaten tofu pizza. He's eaten tofu pizza. No, you haven't? No, I haven't. E por aí vai. Então, I have worked in Japan, como eu usei antes. I've worked in Japan. Fica mais fluida a coisa. I have worked. I've worked in Japan. I've studied English for many years. Certo? Perfeito. Sim. Present perfect. Presente perfeito. Pegadinha. Aham. Então, olha só. É isso. O conceito é esse, é para falar de experiências, de coisas que você já fez, alguma vez no passado. a estrutura para o afirmativo sujeito, have ou has, de acordo com o sujeito, e o participio passado do verbo, que é o ed no caso dos regulares, ou aquela tem que decorar uma forma, mas é a mesma para todo mundo, no caso dos erros irregulares. Só isso. Nós vamos fazer outros vídeos com a forma interrogativa e com a forma negativa, mas o conceito é esse. Perfeito. Presente perfeito. A gente ainda não faz algo. Que curioso agora, não quero te falar que estou, eu não vou te falar, que tinha um milhão de dólares e gastou tudo. Que também é um trabalho irregular. Então, é justamente essa coisa... O passado dele, que é gastar, e um outro aspecto importante, o simple best, é que quase sempre ele vai ter uma data.